Olá, damos início agora ao primeiro episódio do podcast Tecnosegue. Vamos falar de um assunto que está em voga, está crescendo, afinal de contas, quando o assunto é segurança, especialmente numa metrópole como Goiânia, esse assunto tem muita evidência, mas em qualquer local, em qualquer tipo de cidade no Brasil como um todo, e a gente sabe que o porteiro, aquele porteiro que se tornou, se consolidou tradicionalmente, aquele senhor, aquela mulher que também ganhou o mercado, não está tão em evidência, porque muitos condomínios, sejam horizontais ou verticais, estão aderindo ao que é chamado de portaria remota. Tem alguns significados, por isso que eu dei uma olhadinha aqui, porque a gente vai discutir essas terminologias, para falar sobre esse conceito, a tendência, o crescimento, entre outras questões relacionadas a essa temática que tão importante é aqui no nosso podcast, nós vamos conversar, obviamente, com dois grandes especialistas desta área. Um deles é o Joel Mota Leite Jr., que é gestor, consultor, melhor dizendo, de segurança da Tecnosegue, muito nos honra com esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Joel, aqui. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Joel, trabalho na Tecnosegue há oito anos, vim falar sobre o tema de portaria remota que está crescendo muito, em vista da portaria presencial, das terminologias, dos mecanismos de segurança, de como a gente pode atender o condomínio, dos problemas que a gente enfrenta para fazer as implantações do sistema, como funciona a parte remota, o que o cliente tem de benefício, o que o morador tem de benefício, dentre esses e outros temas que nós vamos falar. Tá certo. Deu para perceber que o assunto, ele realmente tem vários vieses. O Joel vai trazer aqui todo esse conceito técnico, a importância, mas temos também alguém que lida ali no dia a dia com os condôminos. Estou falando do Davidson Fernandes de Araújo, que é gestor de condomínios, tem tantas atribuições ao longo da sua jornada, lidar com as demandas. Mas, inclusive, ele pode nos trazer esse aval sobre como que funciona na prática, a importância da portaria remota. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio Esmarco. Primeiramente, agradecer a Band News pelo convite. Em conjunto com a Tecnoseg, o Joel, nós estamos aqui para contribuir um pouquinho para os ouvintes aí, quem vai nos assistir, sobre esse tema que é tão extenso e tão importante para esse mundo de condomínios. Agora, Joel, começando com você, o que nós podemos falar? Tem algumas nomenclaturas, alguns nomes, a portaria remota, em síntese, qual é o significado disso? Então, o que é uma portaria remota? É a presença do porteiro, só que ele não está no condomínio. Você continua tendo o porteiro, só que na terminologia utilizada pelas empresas de segurança, ele é um monitor de atendimento, certo? Só que ele está de forma remota, ele não está alocado no empreendimento, no condomínio, mas ele está protegido pela central de monitoramento. E ele tem acesso a um monte de artifícios, por exemplo, as câmeras, vídeo-ronda, acesso a verificar o que está acontecendo, liberação de portas, cadastramento, descadastramento. Então, a portaria remota é literalmente o porteiro de forma remota, por isso que a gente utiliza esse nome. Hoje em dia, algumas empresas utilizam o termo PRT. E o termo PRT, ele significa portaria remota Tecnoseg. Muita gente acha que o termo significa portaria remota, mas não. A gente vê as empresas do mercado, alguns concorrentes, utilizam essa terminologia PRT, mas ela iniciou-se com a Tecnoseg assim, portaria remota Tecnoseg. E isso é um paralelo, porque tem vários tipos de produtos semelhantes, por exemplo. Você vai ver muitas portarias autônomas, as portarias virtuais. Assim como a gente estava conversando no seu próprio condomínio, a portaria é uma portaria autônoma e não te traz segurança. Então, assim, dentre esses outros assuntos que a gente vai continuar abordando aqui para você. Com certeza. Como eu disse há pouco, o Davidson lida no dia a dia, no corpo a corpo, com os condôminos. Ele gera e faz a gestão de vários condomínios. Davidson, dos condomínios que você faz a gestão, quantos aderiram à portaria remota? Hoje eu estou com 60% dos condomínios que eu atuo com portaria remota. Eu próprio tinha uma desconfiança, até o primeiro momento que eu experimentei. Então, foi até uma implantação que nós fizemos em um condomínio. E o que você falou naquele início? É aquela cultura. Aquele porteiro que está ali conversando, recebendo as encomendas. E como que você vai fazer sem aquele porteiro presencial? Então, de acordo com o perfil do condomínio, encaixa-se sim, perfeitamente, a portaria remota. Por quê? Primeiramente, é um assunto muito bem-vindo aos condomínios. Por quê? Redução de custo no condomínio. A portaria remota hoje, ela reduz em torno de 60% as despesas ordinárias do condomínio. É um atrativo. Sem falar que ela traz valorização para o patrimônio. Então, é uma segurança, os equipamentos, tecnologia. O condomínio, ele fica segurado que vai ter a manutenção daqueles equipamentos. Então, é importante, né? Quando o condomínio vá fazer essa migração de uma portaria presencial para uma portaria remota, primeiramente, analisar qual empresa ela vai estar contratando. É muito importante isso aí. Porque muitas empresas, elas só querem vender o produto. Ela não importa com o pós-venda. Então, a portaria, a empresa que vai implantar aquela portaria, quando você leva isso, porque é um assunto que tem que ser tratado e aprovado em assembleia, você leva aquele, as empresas para poder apresentar o produto. É um casamento, né? É um casamento, justamente. É um casamento no qual tem que andar de mãos dadas e trazer benefício. E o principal, a valorização e segurança daquele condomínio que vai ser implantado aquele serviço. Sim, literalmente um casamento. Porque a gente passa a lidar tanto com os benefícios, também com os problemas. Um dos motivos que eu quis indicar o Davidson, porque ele já passou por várias portarias remotas comigo, e também gere condomínios que tem o porteiro presencial. Então, ele já lidou com o pré, o pós e o durante a portaria remota. Porque o que ele falou, a gente hoje, trazendo a pauta já diretamente para o nosso peixe, da Tecnoseg, nós conseguimos uma redução de até 70% dos custos com portaria presencial. Agregado a isso, quando a gente fala em equipamento, tem todo um software que conecta esses equipamentos com a nossa central de monitoramento, fazer o serviço de forma inteligente. Só que até isso ficar pronto, isso leva um tempo. A gente geralmente gasta 15 a 30 dias para começar e até 90 dias para concluir. Então, é onde começa o início do transtorno do síndico, como o Davidson já passou algumas vezes. Porque o condono, ele quer a solução rápida. E não funciona assim, principalmente quando está sendo implantado. São várias etapas a serem seguidas, até que a engrenagem consiga rodar de forma perfeita. Então, até ali você vai ter testes, você vai ter equipamentos. Você está sujeito a uma hora ou outra, dá um problema. Mas aí vem a empresa capacitada, que vai resolver aquele problema. Então, o condomínio quer ali daquele momento, não, mas porque não está funcionando, a gente... Calma. Então, a gente passou por esse processo. E hoje também eu tenho um condomínio com a portaria híbrida. O que é a portaria híbrida? É a portaria presencial, mais a remota. Então, independente se o porteiro saiu ali, se ausentou algum momento ali daquela portaria, ela não vai ficar desgordecida. Porque se chegar alguém, a central vai atender. Isso. E você continua tendo todos os artifícios que uma portaria 100% remota tem. Por exemplo, todos os veículos passam a ter um botão de pânico veicular. Você está entrando no seu condomínio ali, você foi abordado por um sujeito malicioso, você tem esse sistema para pedir um socorro. Os portões de veículos têm um sistema anti-carona, que identifica se alguém entrou junto com um veículo. Ou seja, todos esses artifícios são integrados tanto na portaria remota híbrida, quanto na 100% remota. Quer dizer que se uma pessoa, vamos supor, um condomínio está entrando ali na garagem, o portão ficou aberto, alguém entrou, aproveitou essa brecha, o porteiro que está lá, do outro lado, na Tecnoseg, vai identificar e tomar a solução? Na verdade, o sistema avisa automático. Hoje a gente trata isso com inteligência artificial. Tem câmeras que conseguem detectar inúmeras coisas. Por exemplo, comportamento suspeito. Eu tenho câmeras que conseguem detectar se o sujeito entrou no condomínio de mochila e saiu sem mochila. Se ele entrou de óculos, saiu sem óculos. Só que nós utilizamos ela especificamente para um anti-carona, para identificar se entrou uma moto, se entrou um segundo carro, ou uma pessoa junto com o veículo do morador. A gente utiliza essa câmera até mesmo para proteção de perímetro. Por exemplo, tem locais, tem condomínios que são todos de gradil. Eu não tenho como fazer proteção por sensor. Então, eu coloco também a proteção por câmera. Eleva um pouco o valor, mas também garante um pouco mais de assertividade no tratamento, das respostas. Ou seja, são várias possibilidades. Se por acaso o colaborador da Tecnoseg estiver fazendo o monitoramento, estiver batendo em uma ocorrência, a câmera também está ali para ajudar. São vários colaboradores, obviamente. Mas o olhar dele associado à inteligência artificial não tem como dar errado, então. Exatamente. Um ponto que eu quero abordar é que nós conseguimos identificar. Porque assim, não adianta você pensar que mesmo você tendo a portaria remota, a portaria presencial, você mora em condomínio. Eu escuto, eu pago em condomínio, cara, para ter segurança. Não adianta. Você não está 100% seguro. E o principal infrator que quebra protocolos de segurança é o próprio morador. O próprio morador quebra o sistema de segurança. Então, tempos atrás, aconteceu um fato em um dos condomínios que eu atuo, que roubaram um bem imóvel das dependências da área comum. Aí, o morador já vem querendo saber que o condomínio vai ter que arcar, que vai ter que pagar. E muitas vezes, hoje, ele já tem entendimento do STF, está na convenção, que o condomínio, ele não é responsável por bens furtados ou roubados ou qualquer coisa que aconteça nas dependências da área comum. Mas, lógico, que tem vários pontos a ser seguido. Primeiramente, ver se não teve negligência, alguma coisa do tipo. Enfim, vamos voltar aqui do fato que aconteceu, que nós conseguimos desvendar. Foi furtado um bem de dentro das dependências do condomínio. E, devido às tecnologias que a portaria remota nos traz, nós puxamos pelas câmeras. Vimos ali a pessoa entrando com o veículo, saindo com o bem. E aí, nós vamos puxar o relatório. Espera aí, vamos acionar. Vamos ver quem que foi ali que acionou esse controle. Porque se foi a portaria que acionou, o condomínio já passa a ser errado. Por quê? Porque ela tem que identificar, por que está entrando sem, por que está acionando o condomínio justamente. Cadê o cadastro? Nós vimos que quem acionou o controle, tanto na entrada quanto na saída, foi o morador. E aí, nós desvendamos e fomos atrás. E, nisso, se desmontou uma quadrilha que estava fazendo esse surto em condomínios. Você teve a situação do roubo da bicicleta, da cerca elétrica também? Justamente. Outro condomínio também, por volta ali de duas horas da manhã, o meu telefone toca. Quando ele toca essa hora, ele pode saber que é alguma coisa que vai acontecer. Eu acho que quando ele vê Tecnoseg, eu acho que ele fica apavorado. E aí, beleza, vamos atender. Atendi o telefone, a central informou que ali o condomínio havia sido invadido por duas pessoas. Aí, no momento ali que eles cortaram a cerca elétrica, automaticamente, aciona-se um evento na central, aí já fica ali aquela tela em especial para aquele condomínio, e a central da portaria remonta ou da empresa que está sendo contratada, no caso da Tecnoseg, ela já envia um tático. Então, foi uma ação muito rápida. E quando eu cheguei no condomínio, porque como eu sou gestor de condomínios profissional, eu não moro nos condomínios. Eu presto serviço ali de uma gestão profissional. Quando eu cheguei no condomínio, o tático da empresa Tecnoseg já estava lá e a gente já tinha conseguido capturar, eles já tinham conseguido capturar os dois miliantes e recuperar um bem furtado, graças a essa ação rápida que tivemos aí. A estrutura tecnológica, ela favorece muito para que isso aconteça. Certo? Porque o que acontece? Muita gente, quando os condomínios contratam portaria remota, eles contratam para que dê tudo certo. Certo? A gente vai lá, apresenta o produto em assembleia, a prova. E assim, eu sempre falo dos prós e contras, faço questão de frisar isso, mas e se der tudo errado? E se acontecer algum problema? A empresa tem capacidade de te atender? Porque as pessoas pensam muitas vezes no preço, no valor do que está sendo contratado, mas não olham a estrutura da empresa que tem por trás disso. E eu já falei para o Davis algumas vezes, ele está muito especialista em portaria remota. Acho que é tanto tempo já lidando, tantos condomínios com esse tema, que ele já está sabendo falar quase que melhor que eu sobre isso. É isso. É bem interessante, né? Portaria remota, um tema que está em evidência, a gente justamente está discutindo há quantas coisas que já tratamos por aqui. Bom, o Davis utilizou um termo técnico que vocês estão muito acostumados, que é o tático, né? É justamente a equipe de apoio que vai lá dar o suporte. Como é que funciona essa logística? Desculpa, como o assunto é muito grande, são muitas informações, geralmente quando eu vou apresentar uma assembleia, eu tenho um cronograma, aqui como é um bate-papo, como que funciona? Aqui é para tirar a dúvida mesmo. Isso, como que funciona o sistema? A cerca elétrica, sensores de perímetro, as portas do condomínio, portão de veículo, as próprias câmeras para inteligência artificial, todas elas são componentes de um sistema de alarme integrado no sistema de portaria remota. Sempre que tem disparo de pânico do morador, biometria de pânico, ou qualquer um desses eventos, automaticamente, o nosso monitor da central de atendimento desloca o apoio tático, que é uma viatura que vai até o condomínio fazer o atendimento de pronta resposta, verificar o que está acontecendo, o que foi ocorrido, tem situações, por exemplo, já que percebeu o portão de veículo como funciona, você mora em condomínio, o portão de veículo, sexta-feira, feriado, está chovendo, ele resolve estragar. Então, assim, o portão de veículos, por exemplo, sempre que ele dá problemas, nós encaminhamos a viatura para dar o apoio, se nós não conseguimos corrigir isso dentro do prazo hábito, normalmente é 24 horas essa manutenção, nós implantamos um porteiro local para poder fazer esse controle de acesso. Então, assim, todo o sistema, ele é ligado no nosso software de forma que ele nos avisa qualquer situação, diferente do porteiro presencial. O porteiro presencial, ele traz mais comodidade, sensação de comodidade do que segurança real. Porque, assim, se tiver um roubo no condomínio, ele não pode abordar ninguém, nem se ele for herói, ele vai querer brigar com os assaltantes, não é função dele. A função do porteiro presencial é ser um controlador simples de acesso, fazer fofoca, conversar com outro e tudo mais. Quando você fala desse monitoramento, você está acompanhado de uma quantidade gigantesca de equipamentos, sistemas e pessoas por trás disso. Então, a estrutura que o Davidson citou, a estrutura da portaria remota, a estrutura da empresa que está te fornecendo o serviço, vale mais do que o valor que você está pagando na taxa condominal. Mesmo a gente trazendo essa redução drástica quando o condomínio já tem o porteiro presencial. Bom, aproveitando que a expertise dos dois, do Joel e do Davidson, eu quereria saber de vocês o seguinte, tecnicamente, você no relacionamento também com seus condôminos, temos uma tecnologia pujante cada vez mais, a gente não sabe nem onde vai chegar. A gente dá uma respirada, a inteligência artificial, ela de fato aumenta, traz recursos, é chat GPT de um lado, são tantas questões, inclusive nessa área de vídeo monitoramento, satélite, enfim. A gente percebe que há, obviamente, perfis relacionados a perfis de moradores, perfis relacionados a condomínios, temos os condomínios horizontais e verticais, temos um público, geralmente um público mais conservador morando em determinados locais, temos esses grandes condomínios, mais ditos como os de luxo, que tem aquele porteiro e temos os menores também que de repente já comportam, muitos de fato comportam esse tipo de sistema. Como é que é feito a verificação? Você tecnicamente, Joia, você ali, na hora de avaliar o condomínio que você gere para decidir, bom, aqui eu tenho mais idosos, eles precisam de alguém presencialmente, aqui não, nesse caso, já consegue comportar, como é que é feita essa análise? Então, hoje eu consigo, quando falo assim, eu, Tecnoseg, consigo atender qualquer corte de condomínio. Hoje eu consigo ter um produto para cada tipo de condomínio com o mesmo prontidão de atendimento, manutenção e tudo que a gente faz. só que a gente personaliza esse produto. Então, como que funciona normalmente? O condomínio entrou em contato com a Tecnoseg, ou diretamente comigo, através de indicação, eu faço contato com o síndico, vou até o condomínio, faço uma vistoria de tudo que eu posso trazer, de melhoria, segurança, tecnologia, tudo que eu posso trazer em corpado, portaria remota, ele tendo o porteiro presencial ou não. Então, eu consigo customizar esse produto, certo? A partir disso, vai para a Assembleia. Hoje, qual que é a maior resistência que eu tenho na Assembleia? são os idosos. Tanto é que nós temos uma campanha especificamente focada neles, nosso aplicativo, a própria aplicativa da Tecnoseg, ele mudou, ele evoluiu bastante com foco no idoso. Por quê? Porque é o que vai utilizar o sistema da maneira mais correta. Geralmente, o idoso, ele é mais precavido, ele tem mais medo, ele precisa de mais segurança. Então, hoje, a gente consegue, nas Assembleias, identificar, geralmente, quem são os contras e quem são os a favores. uma frase que eu escutei outro dia, que é emblemática, inteligentíssima, quando se fala de condomínio, que é o seguinte, você está falando em viver em comunidade, e quando você fala em viver em comunidade, a pessoa comprou uma fatia da torta, mas ela age como se ela fosse dona da torta inteira. então, aí essa parte vai para o Davidson, aí é ele que faz o meio de campo lá, enquanto eu estou fazendo as propostas, fazendo as análises para isso. É, justamente, pegando o gancho que o Joel falou, o síndico em si, ele não manda, ele administra o bem, o patrimônio daquela coletividade, e traz soluções que vão sendo criadas no dia a dia do condomínio. Então, hoje o principal foco é a redução de custo. A portaria, com certeza, seja 100% comprovado, que ela sim reduz o custo. Então, você leva isso para a Assembleia, é uma Assembleia tranquila em termos de aprovação, porque é coro de maioria simples, não tem aquele coro específico, como dois terços, a maioria absoluta. Então, uma maioria simples que aprovou aquele serviço uma hora apresentado, e aí, a empresa, ela vai fazer a proposta de acordo com a necessidade do condomínio. Não, a gente não quer que tire o porteiro diurno, que fica durante o dia. Queremos a portaria remota só à noite. Tá, a portaria remota não vai ficar só à noite, ela vai ficar 24 horas, mas você vai reduzir ali uma carga tributária de dois porteiros noturnos, que aí já é uma grande valia, uma grande redução. fora os benefícios que vai trazer aquele serviço de portaria remota, porque a intenção não é desempregar ninguém, né, e sim fazer a remoção até mesmo, porque existe fatos que os porteiros, aconteceu de um condomínio que eu sou síndico, que a gente fez essa migração de portaria presencial para a portaria remota. Só que, o que nós fizemos? Não deixamos ninguém desempregado. A empresa contratou aqueles porteiros daquele local para sentar para continuar trabalhando. Então, a gente faz isso aí para não prejudicar ninguém, porque o objetivo não é prejudicar, o objetivo é trazer segurança para o condomínio, trazer valorização patrimonial para aqueles condomínios que nos confiaram a administração daquele condomínio. E automaticamente também a segurança. Geralmente, os três principais motivos que nos chamam. Primeiro, disparado, redução de custos. O segundo, é valorização do imóvel e o terceiro, é a segurança que a gente traz agregado a esses outros dois. São os dois principais. Eu falei sobre o aplicativo, não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui. Então, o aplicativo da Tecnoseg hoje, ele tem o foco no idoso. Ele não tem ícones ou imagens, ele tem apenas... Consegue focar aí? Sim, está focando. Então, ele tem apenas o nome da função. Então, é bem simples, por exemplo. mensagens, é que beleza. A pessoa quer autorizar alguém para entrar no condomínio. Ele consegue fazer pelo aplicativo mandando pelo WhatsApp de forma super simples. Ele escolhe o dia, a hora que a pessoa pode entrar no condomínio e manda pelo WhatsApp. Então, hoje em dia, quem não manda o WhatsApp? A dificuldade seria se a pessoa não soubesse ler. Desde que ela saiba ler, para qualquer momento ela consegue mandar um convite virtual e usar as outras funções do aplicativo. dentro e abrir chamada para o seu próprio apartamento. Porque assim, quando se fala de portaria remota, a gente tem tantas comodidades, além da própria função da portaria remota, que elas se estendem até os apartamentos dos clientes. Hoje, nós evoluímos tanto que a gente quase não usa mais aquela interfonia analógica. A gente utiliza interfonia IP em grandes partes dos condomínios sem fio. Então, a pessoa não tem mais um interfonezinho. Ele tem um tablet na casa dele que é todo screen. Ele verifica as câmeras, ele libera as portas. Ele faz uma videochamada com reconhecimento facial que está lá de fora, em caso receba um visitante ou prestador de serviço. Isso fora as funções do aplicativo. Então, a gente consegue trazer essa comodidade, mesmo sendo assim, normalmente, a comodidade é inversamente proporcional à segurança. Hoje, a gente evoluiu tanto que consegue trazer os dois de forma equilibrada para os condomínios. E uma coisa também que a pandemia nos trouxe de bom, que querendo ou não, o ser humano teve que se adeptar à tecnologia. Porque surgiu ali as assembleias virtuais que, inclusive, ela virou, foi legalizada por lei que hoje pode ter assembleias virtuais em condomínios. Então, tem a lei que aprova isso aí. E aquele idoso, aquele senhor ou senhora que, por mais que ele não saiba, ele consegue mexer ali em uma parede. Ele tem a situação e não vai ter mais aquela dificuldade. E outra vez, ele vai ter sempre alguém que possa ajudar. É um neto, um filho, alguém que vai poder auxiliá-lo para fazer. Existem realmente aqueles que não, a tecnologia não é comigo, mas é a minoria. Então, assim, hoje não é impeditivo para que você consiga levar isso para dentro do condomínio. O Davidson está dando sorte. Porque, assim, nos condomínios, como ele tem muito conhecimento, então, normalmente, em condomínio que ele já está, a gente tem parceria em alguns condomínios. Assim, voltando um pouco nessa parte do porteiro, porque eu e o Tecnosec, eu também forneço o porteiro presencial, eu também forneço esse serviço. Como ele já tem conhecimento nessa área, então, ele já deixa o terreno já irrigado para quando eu chego no condomínio. E quando ele me chama, ele já sabe a forma que a empresa trabalha, ele já passou por outras empresas, sabe que a Tecnosec consegue dar a estrutura que ele precisa para os condomínios. Então, assim, quando a gente chega nessa fase, para ele é mais fácil nesse sentido. Não que ele não tenha dificuldade, a gente já passou por alguns condomínios mais difíceis. Mas eu, pessoalmente, em todas as assembleias que eu vou, é 50-50. Tem assembleia que você vai, quando o condomínio é pequeno e o pessoal quer a portaria remota, condomínio de 60 apartamentos, geralmente, sempre dá ali 70, 80% dos votos. Eu tive um recente agora que deu quase 90%. Quando o condomínio é um pouco maior, e quanto maior a diversidade dos moradores, mais isso oscila. porque tem um morador que ele é contra o serviço, independente daquela história do bolo, né? Ele é dono da fatia, mas o bolo dele ele não quer. Então, assim, ele dificulta tudo, ele dificulta cadastro. Tem situação que eu demoro dois meses para cadastrar um cliente. Então, assim, o cadastro é para benefício dele, para segurança dele, porque o controle de acesso ele registra quem entrou e quem saiu do condomínio em todas as situações, desde que não burle esse sistema. porque, assim, a portaria remota ela é colaborativa. Ela precisa que o morador, que o condomínio faça o uso correto do equipamento, do sistema, que respeite o protocolo de segurança que é feito com ele para que o sistema seja realmente seguro. Dentre isso, se funcionar, assim, no portal de Narny, no mundo de Narny, se funcionar como deve ocorrer, cara, o sistema ele é muito mais seguro do que o porteiro presencial em todas as espécies. em todas as vertentes que você pensar. Se o morador realmente seguir aquilo, porque a gente consegue fornecer dessa forma. Muito bem. A gente percebe, realmente, que são muitas vertentes a serem tratadas. A tecnologia nos proporciona isso. Agora, o Joel, a gente, o Davidson também, pelo que vocês percebem, é uma questão de tempo, temos uma tecnologia que a gente não sabe nem onde vai parar. São coisas boas. A gente tem um estudo, nós fizemos até um programa especial aqui na Band News para acalmar os corações. Nós teremos emprego para todo mundo, para cada especialista que nós trouxemos, disse que para cada um emprego que é gerado pela tecnologia na área de inteligência artificial, outros cinco são criados fora da tecnologia. Ou seja, não está nada perdido. Pelo contrário, todo mundo vai continuar trabalhando como vocês mesmos oferecem. Direto ou indiretamente. O que acontece? Como eu sou uma empresa prestadora de serviços, eu presto serviço de zeladoria, limpeza, que é a segurança de conservação, vigilância, portaria presencial, vigilância canina, monitoramento de alarme, projetos avançados ou projetos simples de segurança, portaria remota, controle de acesso, rastreamento de veículos. Eu sou a empresa que tem mais plays dentro da área de segurança. E hoje, eu ainda faço parte do Grupo Altum, que é o maior grupo de serviços da América Latina. dentro disso, tem várias outras empresas do grupo que prestam outros serviços que a Tecnoseg em si não presta. Então, quando se fala de serviço, todos os dias que você for na Tecnoseg, todos os dias fica um convite se vocês quiserem comparecer lá pessoalmente para conhecer nossa estrutura. Você vai verificar que tem mais de 100, 150 pessoas fazendo entrevista de emprego todos os dias. Semana passada, alguns dias atrás, eu estava com mais de 40 vagas de zelador aberto, mais de 100 vagas de porteiro. Passou na televisão um tempo atrás, num programa, não me lembro o nome agora, aquele feirão do emprego, acho que foi Danaband, o feirão do emprego que teve. Não sei se as pessoas perceberam, mas a empresa que estava fazendo aquele feirão, fazendo a contratação em multirões, era a própria Tecnoseg. Ou seja, a tecnologia, de fato, gera emprego também, até porque falamos aqui do tático, do apoio tático, entre outros componentes que fazem parte disso aí. Davidson, começar por você aqui. Dentro dessa perspectiva, você acredita que é uma questão de tempo, não sei falar quanto tempo, para que esse tipo de serviço, tecnologia remota, tenha uma adesão de pelo menos, não sei, 100%, mas quase 100% dos condomínios? Então, como nós falamos aqui, não sabemos até o que que o ser humano é capaz. A cada solicitação de orçamento, eu me surpreendo com um produto novo que está sendo me oferecido. Então, assim, é questão de tempo. E aquela questão, frisando, a tecnologia não veio para tirar emprego de ninguém, até mesmo que você pontuou, o Joel, e um condomínio, que eu exemplifiquei aqui, que tiramos aqui, ali, daquele local, mas ele foi empregado dentro da central de monitoramento. Então, a tecnologia não está vindo para desempregar ninguém, muito pelo contrário, trazer valorização e segurança patrimonial. Joel, a gente já vai para as considerações finais, mas só bem rapidamente. O que eu percebo é que os condomínios, falando agora de condomínio horizontal, os menores, eles parecem que têm uma maior adesão a esse tipo de serviço, os maiores, os luxuosos, parece que ainda eles gostam, preferem ter aquele porteiro ali, aquela portaria presencial. É isso mesmo? Não, hoje não é mais. Já foi assim. A portaria remota nasceu para atender pequenos condomínios. Até um tempo atrás era 40, depois virou 50, 100, 120, que a gente consegue atender 100% remoto. Mas hoje não. Hoje eu consigo atender com portaria remota qualquer tamanho de condomínio. Logicamente que é um produto personalizado. tem condomínios menores que vão ter personalizações diferentes de um condomínio maior. Geralmente os condomínios de muito alto padrão ou condomínios que são muito popularizados, eles são mais empregados a portaria remota híbrida. Mas hoje eu consigo personalizar esse produto de acordo com a necessidade do próprio cliente do morador do condomínio. Por exemplo, Aldeia do Vale, Alphaville, sempre tem um segurança e um porteiro ali. a portaria remota ou a tecnologia de qualquer maneira está ali também presente. Também está. Tem outros condomínios. A portaria remota em si na Aldeia do Vale ela não está, mas lá tem um sistema de monitoramento à parte independente da Aldeia do Vale. Lá é um condomínio gigantesco com uma área física muito grande. Nós não chegamos a fazer um estudo, mas eu tenho um condomínio semelhante que eu estou trabalhando agora com isso. É possível fazer portaria remota? É possível, mas não 100% remota. Tem situações que eu vou conseguir, mesmo sendo muito grande o condomínio atender 100% remota, tem situações que eu vou ter que fazer um sistema de portaria remota, ou seja, uma portaria remota híbrida, mantendo a vigilância local e conseguir trazer mais segurança e artifícios tecnológicos, mais comodidade para esse morador. Muito bem. Para a gente poder finalizar nesse nosso primeiro episódio do podcast Tecnosec, quero agradecer aqui e deixar as considerações finais. para o Davidson Fernandes de Araújo, gestor de condomínios, boa sorte e trabalho aqui no Falta, hein, Davidson? Muito obrigado e suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer, Chesmar, agradecer a Band News, agradecer o Joel, juntamente com a Tecnosec, pelo convite. Espero que tenhamos tido êxito aqui nesse podcast, tirar um pouquinho das dúvidas ali daqueles principais, pelo foco principal, que são os condomínios, aqueles moradores ali que também têm que ter a consciência que eles também têm que contribuir para a segurança do condomínio. Não basta só contratar um serviço e achar que está tudo bem. Ele tem que fazer também. Então é isso aí. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, como eu admiro a profissão síndico, viu? Não é brincadeira. E estou passando a admirar também, porque eu estou aprendendo aqui com vocês, essa área justamente de segurança, que traz toda essa gestão junto ao síndico, que é o caso que a Tecnoseg faz. O Joel Mota Leite Jr. trouxe muito bem, ele que é consultor de segurança tecnológica, de segurança Tecnoseg. Também tem a nossa admiração aqui, porque toda uma complexidade que está por trás de todo esse processo, a gente aprendeu aqui, até mesmo vendo esse aplicativo, deu para se perceber o tamanho da complexidade e da grande quantidade de recursos que se tem, ou seja, segurança é algo aí garantido. Muito obrigado. Suas considerações finais, Joel. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Davidson, por aceitar o convite. Sim, quem tiver mais dúvidas, por favor, aciona no arroba grupo Tecnoseg, nas nossas redes sociais, nosso site. Se quiser falar diretamente comigo, meu Instagram é arroba joelmota10. Eu atendo vários clientes por lá, posto vídeos também, em conjunto com a Tecnoseg. E o agradecimento para todo mundo que está assistindo, espero poder ter contribuído para vocês com informação inteligente, informação que seja útil, porque hoje em dia tem muita informação e dúvidas que a gente vê nas redes sociais. Exatamente. Aqui a gente está justamente trazendo informações da mais alta utilidade pública que desrespeitam diretamente a sua vida. Esse foi apenas o primeiro episódio de vários episódios aqui do podcast Tecnoseg. Muito em breve a gente volta aqui com mais um assunto como esse, interessantíssimo e que desrespeita a sua vida. Até lá.